E aí começa o time do Foz, tentou ali o Paulinho, Vini Júnior, uuuh, canetada, ó, vem Murilo, opa, canetaça ali do Vini, ó. Beleza, Guilherme Maia e o número zero no final, belo chapeuzinho, vem o Sport Futuro pra ataque, que lindo drible, que belíssima chegada na equipe do Sport Futuro. Essa bola volta de graça pro Taubaté, já dominando o Gustavo, linda a fita do Gustavo, deu passe, Levi rolou, vem a batida, o bloqueio na hora do bate, não foi na direção do gol, essa bola acabou saindo. Tem que conversar dentro de quadra também pra tentar encaixar, não esperar só o tempo do treinador e achar que o treinador vai resolver. Olha aí, olha aí que grande drible, vem aqui pela na direita, vai tentar bater, cruzamento pro PL, defende, deu o Duque espetacular. Do principal campeonato de futsal do mundo, lindo drible, lindo drible, Tom bateu pra fora, meteu ali um bimbolim combinado com uma caneta, olha. Olha aí, olha aí, olha aí.